Vamos ao vídeo de hoje. E lembra que os três últimos são os melhores. Falhou. Isso não vai dar certo. Ele aprendeu esse truque na internet. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que esse não era o plano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não basta apenas ganhar, tem que segurar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não vai dar certo. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Vamos ao top 3 de algo de hoje. Melhor golpe da vida. O noivo bobão. A sedutora. 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 A sedutora.